Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido do Brasil e do mundo! Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, aqui no canal Dani Tassi, vamos apresentar a vocês duas grandes mulheres chinesas que fizeram história. São duas mulheres de duas épocas completamente diferentes, porém de incríveis trajetórias. Então, fiquem ligados e venham com a gente para mais essa aventura. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Dani Tassi, a brasileira que mais subiu a muralha da China e que às vezes some, mas aparece com conteúdos super interessantes. Aproveito também para convidá-los a ler o blog da China na minha vida, da Cris Morotti, que tem em torno de mil postagens. E claro, dessas mil postagens, tem algumas aí sobre o tema Mulher e China. Então, eu vou deixar aqui, ó, na descrição, aqui embaixo. E depois que acabarem de assistir o nosso vídeo, deixarem comentários, curtirem, compartilharem, cliquem lá no link e se deliciem com os conteúdos da Cris Morotti. E sem mais delongas, vamos ao que interessa! Um monte de roupa pendurada, mas não sei onde que eu coloco a minha câmera, super câmera, que é o meu celular para gravar. em busca do lugar perfeito. Já vou falar daquele lugar ali para vocês, mas eu vou procurar um lugar para fazer a gravação. Um varazinho básico. A Cris também fala dos varais da China no blog dela. E aí, gente, provavelmente será aqui, ó, acho, ó, que eu vou fazer. E aquele lugar ali, depois eu vou mostrar para vocês, porque tem tanto colchão assim. Apresento a vocês, Wu Zetian, da dinastia Tang e Zhou. Nasceu em 17 de fevereiro de 624 e morreu dia 16 de dezembro de 705. Ficou famosa por traçar grandes estratégias para chegar ao poder absoluto. Ela é notável por ser a única mulher monarca da história da China. Wu Zetian era uma mulher bem educada, carismática e forte. Não demorou muito para se tornar a concobina do imperador Tai Zong e mais tarde do seu nono filho, o imperador Gao Zong. Depois do seu casamento com Tai Zong, a ascensão da imperatriz Wu ao poder foi rapidíssimo, embora tivesse considerável poder político antes disso. Ela foi a mulher mais poderosa e influente da corte durante o período em que o Império Tan estava no auge do seu poder e glória. Ela era mais decidida e proativa do que o marido e é considerada pelos historiadores como o verdadeiro poder por detrás do trono e figura governante por mais de 18 anos. A imperatriz Wu Zetian recebeu certas honras e privilégios que não foram desfrutados por nenhuma outra imperatriz chinesa antes e depois dela. Em 660, depois de Gao Zong cair acamado, Wu Zetian tornou-se administradora da corte, uma posição igual à do imperador. Isso durou até 705, com a morte de Gao Zong, o que fez com que a imperatriz Wu se tornasse imperatriz viúva e regente. Ela conquistou o poder de forma independente e exclusiva e sete anos depois ela assumiu o trono na dinastia Zhou, tornando-se a única imperatriz renante na história chinesa. Por ter governado de 665 a 690 por meio do marido e filhos, ela foi, portanto, uma das governantes de fato mais duradouras da história do mundo. Ela também passou um dos períodos mais brilhantes da história da China como imperadora. mulher de poder. É isso, né, gente? Ai, vocês devem estar querendo saber onde que eu estou. Então, ó, já curtam o vídeo, assistam até o final, que chegando quase no final a gente vai falar. Porque vocês assistirem o vídeo, gente, até o final, é muito importante pra gente. E agora falaremos da nossa amiga mais recente, mais bonerete, né, digamos assim, que era a Sun Jin Lin, que nasceu dia 27 de janeiro de 1893 e faleceu dia 29 de maio de 1981. Ela ficou conhecida por ser a mãe da China moderna e por ocupar uma quantidade absurda de cargos na RPC. Rosamund Sun Jin Lin foi uma figura política chinesa e também conhecida por ter sido a terceira esposa de Sun Yat-sen, que foi o líder da Revolução Democrática da China moderna e o primeiro presidente da República da China. Rosamund era frequentemente referida como Madame Sun Yat-sen. Ela era membro da família Sun e, junto com seus irmãos, desempenhou um papel prominente na política chinesa, antes e depois de 1949. Após o estabelecimento da República Popular da China, em 1949, ela ocupou vários cargos de destaque no novo governo, inclusive vice-presidente do Comitê Permanente do Governo Nacional do Povo. Ela viajou pro exterior durante o início dos anos de 1950, representando o seu país em uma série de eventos internacionais. Durante a Revolução Cultural, no entanto, ela foi fortemente criticada. Após o expurgo do presidente Liu Shaoqi, que foi um líder comunista chinês, em 1968, ela e Dong Bi-yu tornaram-se chefes de Estado da China até 1972, quando Dong foi nomeado presidente interino. Sun sobreviveu à turbulência política durante a Revolução Cultural, mas apareceu com menos frequência depois de 1976. Como presidente em exercício do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, de 1976 a 1978, Sun foi novamente a chefe de Estado em exercício. Durante sua doença final, em maio de 1981, ela recebeu o título especial de presidente honorária da República Popular da China. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, espalhem, todo amor. Ah, e sobre esse lugar aqui, é o condomínio onde eu moro. E vocês querem saber o porquê do colchão? Vou mostrar pra vocês já já. Então, lembra primeiro, antes, curta, compartilhe, deixa comentários aí o que vocês acharam desse novo formato, desse meu novo cenário. Se vocês querem ver mais vídeos por aqui, nesse lugar, cheio de canto de passarinhos, porque a primavera está chegando. E nos vemos no próximo vídeo. Suai, jieeeewu! É simplesmente... O pessoal colocou esse aqui pra se proteger do frio e poder se encontrar, ó. Aí eles ficam aqui, conversando. E é isso. Pessoal, as crianças saindo da escola... São duas chinesas. São duas... Gravandes. Gravandes. Dia oito é... Dia oito. Eu nem sei pra onde que eu vou, gente. Pra aqueles que não me conhecem, meu nome é Dani Tassi, eu já falei sobre isso, e a gente vai fazer de novo, né? Ai, ai, ai. Eu já tenho... Eu já tenho... Eu já tenho... Ela tem... Eu já tenho... É o tipo de... Legenda Adriana Zanotto